Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Por entender que houve manobra tributária para pagar alíquotas menores de ICMS, a 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou a apelação pela qual a empresa é ouro do grupo da cervejaria Petrópolis. Pedia a anulação de nove autos de infração em uma operação simulada que gerava crédito irregular do imposto, cuja dívida acumulada chega a quase 2 bilhões de reais. Em setembro de 2016, a empresa foi autuada pelo Fisco por crédito indevido de ICMS em notas fiscais de remessas fictícias de mercadorias, provenientes de estabelecimento situado no estado de Alagoas. A Procuradoria-Geral do Estado sustentou que a companhia celebrou uma triangulação consigo mesma, apenas para forjar um passeio de notas com o intuito de pagar menos imposto. Na verdade, as mercadorias nunca foram para Alagoas, segundo a PGE do Rio. A companhia pediu anulação dos autos de infração, mas o juízo de primeira instância negou o requerimento. A empresa apelou da decisão. O relator do caso no TJ do Rio, desembargador Marcos André Schutt, considerou que a operação simulada de envio de mercadoria para Alagoas objetivou escapar da incidência do ICMS no percentual de 19% na operação interna. Houve a incidência de 7% quando da saída referente à operação interestadual e quando do retorno se acreditaram de 12%, por ser uma operação interestadual do Nordeste para o Sudeste. Ainda de acordo com o relator, A empresa beneficiou-se de um benefício fiscal alagoano, em que utilizou um crédito presumido de 11%. Com isso, dos 12% devidos, se creditou de 11%, realizando o pagamento de apenas 1%. Schutt também ressaltou que, de forma contrária ao que alegou a cervejaria, não há um enriquecimento indevido por parte do Estado, mas um inegável dano causado ao ente público, em razão da vultuosa quantia indevidamente creditada, normalmente se considerando o estado de calamidade financeira em que se encontra. Tal fato afeta a sociedade como um todo, afrontando ainda a livre concorrência com a obtenção de uma vantagem desleal frente aos concorrentes comerciais. As informações são da assessoria da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp. 999-09-0701 E também do telefone da Nova TV. 2522-9058 Para mais informações, acesse o nosso site.